No Centro Regional de Pesquisa do Empaéreo em Castro, e nós vamos falar aqui com Arnaldo Luiz Pereira, ele que é ex-prefeito de Barra do Bugre, é um regional de larga experiência, e eu pergunto ao regional Arnaldo, qual a avaliação dele sobre este encontro? O encontro foi importantíssimo, não só para Empaéreo, mas para todos os pequenos produtores da agricultura familiar, de um modo geral, do Estado inteiro que esteve aqui presente, tendo a oportunidade de ver as tecnologias hoje aplicadas nas várias culturas e criações. E isso motiva não só os técnicos, mas também os produtores a investirem em suas propriedades, para que possam melhorar o desempenho das propriedades, trazendo mais recursos, mais condições de vida, e melhorar também a sua vida no dia a dia, para que a agricultura familiar seja fortalecida e consiga, através disso, trazer de volta os seus filhos para dar continuidade à agricultura familiar. Arnaldo, essa metodologia, ela é uma forma de que a tecnologia chegue a mais produtores? Positivo. Hoje, nós temos vários meios de comunicação, mas nada melhor do que a pessoa ver com os próprios olhos aquilo que está acontecendo, de melhoria em termos de tecnologia e qualidade dos produtos. Que hoje nós temos não só produzir, mas ter a visão da parte ambiental e também da parte trabalhista. E isso é importantíssimo, esse trabalho que a Empanhar acaba de fazer no Tecfã, no sentido de que o produtor vem e vê com os próprios olhos as tecnologias possíveis de ser aplicada à agricultura familiar. Vai ter um evento, uma metodologia lá no município de Bar do Burco. Que evento que é esse? Vai ter o dia de campo sobre pecuária de leite, no dia 20, onde a gente convida todos para estar presentes. E nós também queremos demonstrar o que está sendo feito na nossa região, na área da pecuária de leite. Para que os produtores possam adotar e com isso diminuir custo e também aumentar os seus ganhos. Arnaldo, aproveito para perguntar. Foi feito um seminário lá no município de Bar do Burco, sobre agricultura familiar. Depois desse seminário, você avalia que avançou o entendimento das atualidades, da importância da agricultura familiar para o desenvolvimento do município? Positivo, visto que o entrelaçamento entre a Secretaria de Agricultura e a EMPAER tem sido, depois do evento, ficou mais estreita. E a gente tem trabalhado mutuamente no sentido de favorecer o pequeno agricultor. E a nível de associações também, houve um entendimento melhor para que as associações se unam e os problemas comuns da agricultura familiar sejam discutidos. Não apenas dentro das associações, mas no âmbito municipal. E isso hoje fortalece o pequeno agricultor. Obrigado. Eu que agradeço. E parabéns para o sindicato, por estar sempre envolvido em todos os eventos. Em todos os eventos que esteve na região, o sindicato fez presença, participou, contribuiu, inclusive, com alguma coisa financeira. E porque o momento é muito difícil. Nós temos muita dificuldade, os municípios estão passando por dificuldades também. E essa somatória de esforço é que faz com que todo mundo cresça. Obrigado.